Transpiração Não dá pra esconder Não se detém A gota de ovário Da paixão De derreter Transpiração Seria mais fácil Não ter que tentar Somente aos livres Podem o corpo escolher Do céu ao chão pisado Depois de estrelas De tanto a lá De tanto Quando canto Aos ventos Não tenho fácil Seu meu dono sou eu Meu dono sou eu Fazer Meu dono sou eu Ou rainha Ou rei Quem decide É o tempo Da beleza Quando canto Aos ventos Não tenho fácil Meu dono sou eu Meu dono sou eu Ou rainha Ou rei Quem decide É o tempo Eu 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah